Olá, eu sou Letícia Marangoni e estou aqui para apresentar a raquete de tênis Babolá Comet Girl 140. Essa raquete é indicada para meninas a partir de 9 anos. Conta com a composição em alumínio, que é a melhor opção para as crianças, pois oferecem maior resistência ao impacto com o chão. Com seu padrão de encordoamento de 16x19, aperfeiçoa a potência dos golpes. De fácil manuseio, é uma excelente opção, uma vez que ela oferece ótima relação entre potência e conforto. A ProSpin oferece essa raquete pelo melhor preço e com as melhores formas de pagamento. Para saber mais, acesse nosso site www.prospin.com.br